No penúltimo dia do projeto Canta e Encanta, a escadaria do Palácio Barbosa Lima recebeu o Coral Pró-Música e o Coral da 4ª Igreja Presbiteriana de São Mateus. Os grupos apresentaram músicas natalinas. O Coral Pró-Música, um dos mais tradicionais da cidade, abriu a programação com a regência de Vitor Cassemiro. O mais antigo coralista do grupo deu seu depoimento. Estou aqui há 43 anos e o coral, na verdade, eu posso dizer até que é minha vida, porque tem me trazido muitas alegrias, muita emoção, principalmente em momentos como esse de Natal, em que a emoção está realmente a flor da pele. O coral da 4ª Igreja Presbiteriana de São Mateus, sob a regência de Ludmila Cardoso, deu sequência à programação do penúltimo dia do Canta e Encanta. Música O Canta e Encanta é realizado desde 2015 pela Câmara Municipal de Juiz de Fora. O objetivo do projeto é marcar presença no calendário natalino da cidade, por meio da arte e cultura local. A ideia do projeto é trazer ainda o espírito do Natal para o centro da cidade e envolver coralistas e públicos neste clima. Que todos sigam os ensinamentos do Mestre Jesus e tenham muita alegria, muita paz e muita confiança nos dias que virão, no ano que vai se iniciar. Que todos sejam felizes! Música